Música Um meio de comunicação que ultrapassou gerações e continua sendo instrumento de comunicação, cultura, entretenimento e esperança em todo o planeta. No mês de fevereiro foi comemorado o Dia Mundial do Rádio e a capacitação dos profissionais da área e o aumento do número de rádios comunitárias são algumas das medidas previstas para aumentar o acesso da população a esse veículo. Uma reportagem da redação da NBR conta um pouquinho dessa história. Em todo o Brasil existem quase 4.500 rádios comunitárias. Em Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, opera a Utopia. Ela está regularizada desde 2006, mas 10 anos antes a comunidade já discutia a criação de uma rádio. A emissora se define como um veículo que difunde as raízes culturais de todo o Brasil e que atua para melhorar a vida da comunidade que atende. Se a gente não trabalhar nesse sentido, de transformar a vida das comunidades onde nós estamos inseridos e transformar para melhor, eu acho que não há razão de ser para uma rádio comunitária continuar atuando. Caso contrário, a gente simplesmente só vai reproduzir o que aí está. E o que aí está, infelizmente, terminou condenando e condena as pessoas a não se comportarem como gente, como povo, mas sim como massa. O Ministério das Comunicações é o responsável pelos processos para autorizar o funcionamento das comunitárias. Ele também analisa os processos de permissão de funcionamento para as outras emissoras, desenvolve ações para coordenar o uso do espaço radiofônico e melhorar a qualidade da infraestrutura de rádio difusão e, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, vai dar cursos de treinamento para operadores de rádios públicas e comunitárias. Trata-se de uma capacitação ou de uma necessidade muito mais ligada à operação do próprio serviço. Então, questões relativas a novas tecnologias, a operação efetiva de uma emissora, questões relativas a possíveis infrações que possam vir a ser cometidas. Então, todos esses assuntos, o Ministério das Comunicações espera abordar nesse tipo de capacitação. No Brasil, a primeira transmissão oficial de rádio foi em 1922, do alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, nas comemorações do Centenário da Independência. De lá para cá, o veículo conquistou os brasileiros. Hoje, o rádio está em 8 de cada 10 lares no país. A ONU instituiu o Dia Mundial por considerar que esse é o meio de comunicação que consegue chegar mais facilmente a populações que estão em áreas de conflito ou atingidas por catástrofes, ou ainda que vivem em regiões de difícil acesso, como a Amazônia. As populações ribeirinhas se valem do rádio para praticamente tudo. O comércio, a informação de quando vai chegar, uma mercadoria nos rios, tudo isso, todas essas informações, elas são veiculadas pelo rádio, não pela televisão. A importância do rádio, sobretudo nas comunidades, ela é muito grande. O rádio, ele consegue dar voz a populações que não teriam como fazer isso se não fosse por meio desse meio de comunicação. O rádio, ele consegue dar voz a população.